MÚSICA 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 O sol raiar O gato e a morilha Mais tarde me olhar Quero curtir com você Na madrugada Dançar, volar Que hoje vai rolar Calvão, eu posso ir e você Se você me olhar Vou querer Se pegar E depois Namorar Curtição Que hoje vai rolar O gato e a morilha Mais tarde me olhar Quero curtir com você Na madrugada Dançar, volar Até o sol raiar O gato e a morilha Mais tarde me olhar Quero curtir com você Na madrugada Dançar, volar Que hoje vai rolar Galvão e Rossi Galvão e Rossi Galvão e Rossi Galvão e Rossi Galvão e Rossi